Nesse momento de crise, toda ajuda à Santa Casa de Barreto será muito bem-vinda. E o Fundo Social de Solidariedade do município, diante das muitas necessidades do Hospital Barretense, deu prioridade à Santa Casa em uma nova oportunidade para ajudar entidades barretenses. A primeira edição do Jantar Solidário, parceria com o Restaurante da Cidade, terá 65% da renda em benefício do hospital. O jantar será realizado na próxima segunda-feira, 4 de novembro, no Restaurante Água Doce, das 19h às 23h. A adesão custa R$ 25,00 por pessoa. O Restaurante Água Doce, em contato com o Fundo Social, nós decidimos estar realizando um jantar beneficente em toda a primeira segunda-feira do mês. E esse mês é o primeiro jantar que nós vamos estar oferecendo solidariamente. O jantar é limitado a 160 pessoas. Haverá música ao vivo e sorteio de brindes. Segundo a presidente do Fundo Social, é uma oportunidade agradável de ajudar a uma entidade. No caso do jantar de segunda-feira, a Santa Casa de Barretos. Então os ingressos vão ser vendidos no Fundo Social e na administração da Santa Casa. E outras oportunidades, outras entidades serão beneficiadas? Sim, cada mês será uma entidade. A do mês que vem, a entidade falta confirmar a participação. A do mês que vem, a uma entidade falta confirmar a participação. A do mês que vem, a uma entidade falta confirmar a participação. Obrigado.